Esse mês eu vou aproveitar para conhecer várias mulheres que estão mudando aí o panorama de fazer negócio, a maneira de se fazer negócio, as empreendedoras como a gente conhece, mas eu acho que na verdade a mulher é empreendedora mesmo, ela empreende na sua vida, ela arruma um jeito de ganhar dinheiro e hoje eu converso com a Samanta da Companhia da Limpeza justamente por isso. De uma necessidade de uma outra pessoa, você resolveu, você conseguiu visualizar uma forma de ganhar dinheiro lá atrás, 20 anos, né, Samanta? Foi desde 1997, quando a gente viu uma necessidade no mercado, precisava de limpeza profissional para a área comercial, para os comércios, e aí que eu tive a ideia, então, peraí, vamos profissionalizar o serviço de limpeza das diaristas, né, naquela época. A irmã dela trabalhava no escritório e ela tinha um problema com a limpeza, ela chegava de manhã, ela tinha que ficar limpando o escritório, então acumulava a função de secretária e ter que limpar o escritório. Então, elas tiveram a ideia, ela e irmã, de juntar outras salas, né, ali perto para fazer um mutirão de limpeza. E aí ela tem uma história muito legal que ela ia toda de taier durante o dia para vender o serviço e, à noite, ela mesmo, quando tudo fechava, elas iam fazer a limpeza de várias salas, né? É isso aí. Então, a gente dizia que tinha uma equipe, que, na verdade, a ideia era montar uma empresa desde o início, né, e só que, no começo, não tinha tanta quantidade de escritório para a gente limpar que necessitasse contratar alguém. Aí a gente mesmo que limpava, sendo que os nossos clientes achavam que era uma equipe de profissionais de limpeza, mas aí a gente ia lá, tirava o terninho, tirava a roupa e metia a mão na massa. Essa visão, realmente, do empreendedor, fazer do... Às vezes, a gente não tem tanta grana para começar com uma estrutura e a gente acha um jeitinho aí para o negócio funcionar, porque, acima de tudo, a gente acredita na gente, né? Com certeza, né? De acreditar no trabalho que eu podia fazer, que é um trabalho bem feito, a gente prestava o serviço de limpeza, né, para depois ensinar a mão de obra, para contratar uma mão de obra para que pudesse substituir a gente, né? Então, aí, depois, foi o que aconteceu. Quando a gente começou a ter bastante cliente e a gente precisou, realmente, contratar a mão de obra e aí a gente foi treinando para que essa mão de obra fosse tão boa quanto a nossa. O serviço, né? Porque ela fazia assim, de dia ela ia vender o serviço dela nas salas comerciais, de taerzinho, assim, loira, de olho azul. Aí, chegava a noite, ela botava o uniforme, eles não conheciam a equipe. Era de madrugada, na verdade, né, que você entrava, limpava tudo e, no dia seguinte de manhã, ainda ligava para saber se o serviço era bom. É, aí fazia parte de qualidade. Ligava para ver se estava tudo bem, se gostou. Aí, os clientes falavam assim, nossa, a equipe de vocês é ótima, né? Mas era a gente mesmo que fazia a limpeza do escritório, né? E o que eles fazem até hoje, porque eu uso a Companhia da Limpeza, até por isso que eu vim até hoje, vou explicar para vocês porque eu vim até aqui. E elas, depois, ligam para saber se foi tudo ok, se eu gostei do serviço. Isso é bom, porque você consegue ter um contato e falar o que você precisa, né? O que você, como pode direcionar o serviço de vocês? É, a nossa intenção é prestar um serviço de qualidade. Então, como é que a gente pode propor qualidade? É simplesmente, só vou cobrar depois que avaliar, né? Depois que realmente ficou bem feito e, aí sim, a gente faz a cobrança para o cliente. Primeiro, ficar satisfeito. Em primeiro lugar, a satisfação do cliente. Então, a gente faz a limpeza, aí depois liga para avaliar. Depois que avaliou o serviço, é que a gente emite a cobrança, né? Então, isso dá uma garantia. É diferente contratar uma mão de obra avulsa, que é só você e a pessoa tratando direto, né? Contratando a Companhia da Limpeza, a gente tem todo esse diferencial, que a gente tem toda uma equipe administrativa, tem toda uma estrutura que faz desde a parte de admissão, né? Da contratação, seleção. Então, a gente tem um RH, a gente tem departamento pessoal, a gente tem logística, faturamento, diretora, temos três supervisoras. Então, a gente tem toda uma estrutura. Então, é um diferencial bem grande para quem vai contratar. Uma simples diarista tem toda essa estrutura por trás. Enquanto você contratar uma autônoma, você só vai... Você e ela, se acontecer qualquer coisa, você não tem quem te dar um respaldo. Desse suporte, né? Então, e cobrando o mesmo valor que uma diarista cobra. Porque você consegue organizar os dias que você quer de faxina. Elas têm a passadeira também. Então, você consegue organizar qual é o melhor dia para você. Como elas têm uma equipe grande, então, elas conseguem se adaptar. Se faltou, elas conseguem recolocar alguém. Se não for de imediato, logo em seguida, elas colocam. Então, pode colocar, pode ter uma mesma pessoa, assim, ah, porque às vezes as pessoas pensam, ah, mas é impessoal, né? Porque cada hora vai uma. Não, se você contratar, pode sempre a mesma, né? Enquanto ela estiver aqui vinculada a elas. E hoje, muito mais tranquilo, porque mudou a legislação da empregada doméstica. Então, muitas pessoas que tinham uma pessoa diariamente, não conseguem mais ter. Por todos os encargos e obrigações que a gente deve, que elas devem receber realmente. Mas, às vezes, é pesado para a pessoa que está contratando. No caso de você contratar a Companhia da Limpeza, os encargos são de vocês, né? Todos os encargos. Elas são o seu contratar. Funcionários. Todas as nossas funcionárias são registradas pela Companhia da Limpeza. Então, todos os encargos, todos os benefícios, inclusive a alimentação e a condução. Também não precisa se preocupar que elas levam a alimentação e já está incluída a condução. Então, às vezes, a pessoa não tem dinheiro trocado para deixar para a condução naquele dia. Ou alguém para fazer o almoço. Então, está tudo incluído já. Então, todas as responsabilidades, civil, trabalhista e fiscal também, a Companhia da Limpeza se responsabiliza por tudo. É, porque às vezes a gente sai, fica o dia inteiro e fica preocupado. Poxa, a moça está lá em casa, sem comida. Então, já é responsabilidade deles. E essa coisa do dinheiro da condução também, né? Muitas vezes a gente não tem mais o trocado. Então, foi assim. Elas começaram com o corporativo, com salas comerciais. Passaram, viram também a necessidade da obra, da obra pesada, do final de obra. Quem já fez obra em casa sabe a sujeira que fica. E a gente não dá conta, nem com a ajuda de alguém, de limpar aquilo. Precisa de uma ajuda profissional mesmo. É, porque é uma limpeza especializada. São outros produtos, são outros equipamentos. Então, a gente tem uns equipamentos próprios para não arranhar. Às vezes, tem um porcelanato, uma mármore, um espelho, um vidro. Então, a gente tem um material próprio para utilizar, para que não arranhe nada, não estrague nada. E a mão de obra é treinada especificamente para isso. Então, pós-obra não é uma limpeza igual a limpar uma residência. Às vezes, as pessoas confundem. Ah, é um pozinho. Mas o que está por baixo daquele pó, aí acaba usando um produto muito ácido, aí acaba queimando, estragando uma coisa e causando um prejuízo muito maior. Então, faxineira e passadeira, hoje, é o que a gente tem para o lar, para a linha doméstica. Isso. A gente chama da companhia da limpeza em house, que é essa parte. Cuida tanto da diarista e do serviço de passagem de roupa. E você tem condomínios também. Você atende condomínios inteiros. Isso. Nós também temos a parte de limpeza em condomínios, que é para limpar a área comum do prédio. Nós atendemos muito síndico, administrações de empresas. Também temos os comércios ainda, que continuamos com limpeza em escritório, em consultório, lojas, academias. A limpeza pós-obra e o tratamento de piso, que é muito comum. Pessoas, às vezes, têm o piso encardido e não sabem como tirar, e continuam jogando candida, sabão em pó e acabam encardindo mais. E a gente tem toda uma técnica própria, a cinceira dele industrial, todo um equipamento necessário e o produto necessário para poder fazer a limpeza pós-obra. Então, é muito comum também escadaria de condomínios, síndicos, as pessoas que têm prédios com a escadaria encardida. A gente faz a restauração da escadaria, faz a impermeabilização, fica uma escadaria super nova, fica super bacana. Que bom que eu te conheci, Samanta. Que bom que eu conheci a companhia de limpeza. E espero ter podido ajudar vocês também, que estavam no mesmo desespero que eu, de deixar a casa limpinha, cheirosinha, confortável, para quando a gente chega do nosso trabalho, a gente poder usufruir tão gostoso do nosso lar. Obrigada, viu?